E aí galera, hoje agora eu só tô fazendo mais uns shorts, né rapaz? É isso aí Pra eu te dar uma dica Você tem de celular, tablet, qualquer outra coisa? Instala o Lego do Mario Se você tiver algum Lego do Mario, é assim É só ligar o Mario Ligo o Mario Eu clico aqui Clico aqui E ó, tá vendo esse botão? Que é o botão do Bluetooth Eu aperto Eu clico aqui Aí vai Aí vai carregar É só esperar Aí, aí apareceu o Mario Apareceu o Mario de Lego E aí é só fazer isso aqui, ó Ó, fica olhando Aí, ó, aparece ali E agora é só ficar jogando E aí o que que vai acontecer Tira a estrela E não tá mais o Google Tá o Google Ó, aqui tá o xe Dessa faixa Eu tenho que virar pra cá Eu tenho que virar pra cá Agora eu vou colocar aqui Tá Passa Agora eu vou ter que virar pra cá Isso Vou ter que virar pra cá Pula aqui Cai Vai Vem Agora vem ramos, galinha Aí olha o que só apareceu concluída Concluída, né pai? Isso aí E aí olha o que apareceu Minha pontuação Vai aparecer aqui da manhã no Mario É, ó Tá aparecendo as coisas que eu fiz Eu fiz Completamente só dou um bloco, dois blocos, três blocos A nuvem O bozinho Eu matei o Goomba O Goomba, na verdade Eu conversou com a Dolce Depois da Dolce Depois eu passei Por dois Por um Por um Dos blocos Olha o Mario Seu, seu Ele dorme O negocinho Tá mexendo E aí Eu ataquei o outro bicho Que é É isso aqui E aí Você ganha só pontuação Você ganha moeda Sabe quantos Mario já tem, Galinha? Eu vou mostrar Pra quem Que está com dúvida Olha isso Quanto é, Pa? Que eu nem sei 967 moedas Moedas Sim É isso que o papai falou Então, Galinha Tá aqui Com a sala de imprensação Põe meus shorts Só dizendo Uma ideia Que meu pai Que abriu E bye Bye